E agora olhos, ouvidos e coração bem abertos às palavras do Deus Maqueiroz, nosso fundador. Porque afinal de contas, ele inspira, né gente? Olá, que bom que estamos juntos novamente. Eu vou falar um pouco sobre propança. Você tem que ter uma reserva e pensar no futuro. É muito importante que você comece o mais rápido possível, o mais cedo possível, a fazer uma reserva. O que é a propança? A propança é um sacrifício de hoje para um conforto no futuro. Você está se preparando para ter uma velhice saudável. A maioria das pessoas não pensa assim. E aí o meu conselho é que você economize. Eu não vou dizer para você o percentual. Normalmente os americanos trabalham muito com um percentual de no mínimo 30%. 30% do que ele ganha. Mas se você ganha muito, pode até poupar mais. 4%, 5%, 40%, 50%, 60%. É importante que você pegue essa poupança e invista. Não só deixar de consumir, como quando for consumir, analisar o que você está consumindo. Você precisa realmente comprar esse produto de R$400,00 quando tem um de R$200,00 que faz a mesma coisa? Faça conta, analise, pense no futuro. Se prepare para um futuro cada vez melhor. Você diz, ah, mas eu não vou sacrificar agora se eu posso comprar um celular, um smartphone de última geração. Você precisa realmente de um smartphone de última geração? Ou você precisa de uma blusa de grife? Uma camisa bacana? Legal, tudo bem. Se você já fez a sua poupança, de vez em quando é bom ter um certo conforto, escorregar um pouquinho. Mas muito poupe. Poupe, poupe. O meu conselho é que poupe. Eu sempre me dei muito bem poupando. Não é que você vai passar nessa cidade. Existem as necessidades básicas. Por exemplo, a energia, a água, a alimentação da casa, o colégio, os filhos. A saúde tem que investir na saúde. Se tem que gastar, tem que gastar. Tem que comprar, tem que comprar. Mas poupe com o objetivo de, no futuro, você ter reservas para qualquer tipo de necessidade. Um beijo no coração. Breve nos veremos.